Já peguei meu violão pra falar do nosso amor Mas se Deus concede o dom, a mulher concede a dor E assim voltei pra minha esquina, mas sem querer voltar Canto até seis da matina, que é pra poder não chorar Mas não tem nada, eu vou ficando com a rapaziada Cantando o samba e outro no meu violão Poeta que é poeta, mora na jogada, um amor que vai, mais uma canção Mas quem tira ainda vai pôr, pela lei da proporção Quando Deus pede o penhor, a mulher pede o perdão E assim deixei minha esquina, mas sem querer deixar Mas rotina por rotina, eu vou levando devagar Mas o meu nome vai ficando pela madrugada Que eu tenho samba e outro pra cada emoção Poeta que é poeta, não pede a parada Que vem é festa pro meu coração Mas não tem nada, eu vou ficando pela madrugada Que eu tenho samba e outro pra cada emoção Poeta que é poeta, não pede a parada Que vem é festa pro meu coração